Nosso plano foi por água abaixo, mamãe. E tudo por culpa da vovó. Ela conversou com o Rafael e ele fez as pazes com a Serena. Depois me procurou me acusando de convencer a Serena a imitar a Luna. Sua voz está ficando caduca. Cristina conversa com Débora sobre sua chateação com o plano não ter sido um sucesso. Ela estava tão feliz, debochou horrores da Serena na festa. Tudo estava indo muito bem. Até que sua avó entrou em seu caminho e colocou tudo a perder. Inclusive, Adelaide deixou avisado para Cristina que ela iria proteger a Serena contra as maldades de Cristina. Isso deixa a Megera revoltada, mas também amedrontada. Pois ela sabe que se sua avó continuar de olho nela. E juntando todas as peças do quebra-cabeça, vai descobrir que ela teve culpa na morte de Luna. Débora arma todos os planos. Mas quem leve a culpa de tudo é a Cristina. Não que ela não mereça. Mas a cobre idosa merece ter sua parcela de culpa também. Melhor se estivesse, mamãe. Mas ela não está. E ela desconfia de mim. Uma palavra errada, uma pista que o Guto dê. E eu estou perdida. Ela descobrirá que eu fui a responsável pela morte da Luna. Nessa cena, ficou entendido o motivo da Débora ter dado a ideia da Cristina pagar alguém para dar uma surra em Guto. Ela havia pedido dinheiro para Agnes e ao invés de dar para o Guto, ela manda que Cristina dê para a pessoa que vai fazer esse serviço. Afinal, Guto vive ameaçando a Cris Víbora. Então, essa é uma forma de dar um calabouca no bandido. E assim ela fica mais segura quanto ao segredo da morte da Luna. Débora continua sendo a que pensa em tudo. Todas as armações vêm da cabeça dela. Ou seja, ela motiva a Cristina a cometer as maldades. Sua avó jamais te denunciaria. Mas contaria ao Rafael. E eu não conseguiria viver com o ódio dele. Gosta mesmo do Rafael, Cristina. Mamãe, imagine uma pessoa num navio que afunda. Como vimos, Débora acredita que Adelaide jamais iria entregar a Cristina para o Rafael. Mas ela tem muito medo de ter o ódio do Rafael. Débora nota que a filha gosta para valer do produtor de rosas. A vida da Megera foi esperar por uma chance de ter o Rafael em seus braços. Antes mesmo dele se interessar pela Luna e consequentemente se envolver, ela já sonhava em se casar com o Rafael. Depois que ele se envolver com a sua prima, a Cristina fica revoltada e tomada pelo ódio. Ela acha injusto que a vida tenha sido tão sacana com ela. E assim, a Cristina faz um triste desabafo. Onde ela explica essa necessidade de lutar para ter o amor do Rafael. Sua uma boia para essa pessoa se agarrar. Está falando de si mesma. Sim. Assim é a minha vida, mamãe. Nada deu certo. Cristina faz essa reflexão de sua vida. E olhando para o seu passado, até o momento em que ela está, é perceptível como ela se tornou uma pessoa frustrada e amargurada. Mas o pior disso tudo é ela se acomodar a viver de migalhas, lutar por algo que não tem retorno positivo para ela, a não ser o dinheiro. Mas em se tratando de amor, mesmo ela conseguindo casar com o Rafael, não seria por amor. E de uma certa forma, essa frustração permaneceria. Cristina alimenta uma esperança dentro dela, que já não tem mais vida. E isso só tem uma proporção maior, porque a sua mãe instiga ela a lutar por algo que a derrota já é certa, antes mesmo de começar o embate. Em alguns anos minha beleza me deixará. A minha vida é como um navio que foi a pique. E o Rafael é a única boia que me resta pra me manter a dona. Ela vê no Rafael uma chance de continuar viva, mesmo sem ter tido nenhuma demonstração de interesse da parte do produtor de rosas. Mas na cabeça dela, ela projetou uma vida feliz ao lado de alguém que não vai dar esse amor. E o mais louco disso tudo é que a Cristina está há muitos anos nessa posição de espera. Esse navio já afundou e ela está presa nessa ilusão que vai ser a sua destruição. Cristina, você vai conseguir tirar a Serena do caminho. Nós temos muitas ideias. O mal da Cristina é ter uma mãe como a Débora. Ela instiga sua filha a acreditar que tem alguma chance com o Rafael. Enquanto ela vive arquitetando vários planos contra a Serena e quem ousar atrapalhar os seus planos. Enquanto a Cristina só vai perdendo o tempo de sua vida e se enrolando mais e mais nessa teia do ódio, da amargura e da ilusão. Então, vamos lá.